E aí galera. Fala galerinha. Começando mais um vídeo de Double Guys. É. O Papi Ninja e o Gat Ninja. É. Bora aí? O que a gente vai fazer aqui? Sim, olha. Isso é o que manda hoje. Assim, já passou o evento e eu consegui essa skin. Eu vou te mostrar como que consegue essa skin. Sabe aquele torneio do Block Dash Infinito? Então, você conseguiu essa skin dele. Aí quando acabou o evento, você podia coletar, mas quem não conseguiu coletar, não sei quanto dia vai durar, né, pra coletar. Horas. Você pode coletar, mas só se você conseguir, só se você tiver em primeiro, esqueci. Primeiro do... Do ranking? É, eu acho que sim, mas não é. Você conseguiu por quê? Porque eu fiquei em primeiro. Ó. Eu aguentei. Bora. O que nós vamos jogar agora? Eu não tinha o jogo suficiente pra... No torneio aqui que eu queria, mas... Bom, ganha. É... Tá bom, né? Vou jogar isso aqui? É. Rocket Showdown. 3. Tá pronto aí? Tá dentro, sua malva. 3, 2, 1. Será? Será que foi? Foi? Acho que foi, hein? Deve ser. Acho que foi. Vamos lá, nós dois. Vamos! Foi, foi, foi. Foi, foi. Agora foi. Aí, nós dois. Me carregue, hein? Não deixa eu cair, não. Você me leva até... Aí, ó. Parou na paradinha também. Aí, foi junto. Leva lá, me leva lá. Olha, vamos... Olha, sabe essas merdinhas? Pega ela. Oi, papai, estou do seu lado aqui. Cadê você? Vamos pra te ver. Vai, desce, oi. Deixa a tira aqui. Esqueci a bazuquinha. E eu? Como que a tira mesmo? Eu não lembro. Ah, o meu é eu e o seu, acho que é... 1. O seu é 1. 1? É. Bom, tô aí, tô aí. Tô conseguindo pegar a moedinha. Você que tá aqui, ó. Tá aqui a minha moeda. Ah, eu fiz a monte... Eu fiz a monte errado. Eu fiz a primeira vez que tô conseguindo pegar bastante com ela, esse aqui. Eu tenho 9. Hã? Tenho 9. Só com 10 geminhos. Ai, ai, ai. Você tá em 11. Ai, sai daqui. Ai, Gosterone. Nossa, os caras vão ali no meio, Tiago. Você joga uma bazucaada lá, voa todo mundo ali. Eu tô pegando as moedinhas, só girando aqui, ó. Olha os caras. Ah, você foi junto. Eu tô só em volta aqui, ó. Aí você joga a bazuca ali, os caras saem tudo voando, ó. Olha lá. Nossa, que alguém jogou em mim. Só pega as moedinhas, ó. Tá. Oi. Vai pegando a moeda. Vai derrubando, ó. É que lá no meio tem mais moeda, né? Só que ela é perigosa porque tá cheia de gente. Oi. Tá aqui, tá bonitinho, ó. Tinha um ladrão de moeda. Só eu, ai. O que não vai ficar falando. Olha lá. O pessoal fica ali no meio, ó. Se você for pular lá e escapar das bazuca, você pega um monte de moeda, ó. Tá vendo, ó. Olha quantas moedas os caras pegam ali. Olha que banana safada. Me deu uma bazucaada aqui. Cadê? Eu tento acertar. Ah, tá esquecendo. Lá no meio é cinco moedas, filho. Olha, alguém me deu uma bazucaada aqui. Ah, agora eu passo. Ah, aqui eu perdi. Nossa, eu caí igual um tijolo. De novo. Opa, quase. Olha que me jogaram um míssil. Nada a ver. Nossa, me jogaram de novo. Ah, nem peguei. Era eu. Nossa. Sai daqui. Ah, eu fui qualificado. Eu fiquei em... Eu fiquei... Bom, qualificado é o que importa. Fícil. 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 Vamos fazer trabalho em equipe sem atirar no outro? Vamos. A gente tem que ficar lá no meio, ó. É, mas a gente tem que pegar a moeda pra qualificar também. Opa, fui direto. Fui direto. Então, vai lá. É onde tem... Ó, tá vendo? Lá no meio. Se você ficar sozinho no meio ali, você pega uma cinco moedas, velho. Parado. De boa. Só os caras... Olha lá. Os caras começam a ficar bravos e começam a dar bazucaada. Olha lá. Eu já joguei três fora do... Ah! Eu vi! Quem me jogou, eu ia pegar três moedas. Eu sei quem foi. Foi o Serial Killer. Olha, que tapado. Eu acerto ele. Eu ia pegar três moedas. Você acredita? Ah! Eu ia pegar três de novo. Tô em primeiro, hein? É, mas eles que estão me dando a bazucaada ali. Então, cuidado. Você tem que pegar muito tamanho. Eu tô pegando. Me deram a bazucaada aqui que ia pegar umas três... Olha lá. De novo. Caramba, meu. Tá difícil. O meião ali é complicado. Eu tenho que pegar umas moedinhas na miudinha aqui mesmo. Olha lá. Tá boa. Achei que voa todo mundo. Ah! O ruim é que os caras estão pegando moedas pra caramba ali. Olha lá. Aê, tô pegando bastante moedas. Nossa! Eu arremessei todo mundo do meio ali. Deve ser. Não me acerta. Olha lá. Você saiu na hora, hein? Porque eu ia arremessar a bazucaada em geral ali. Ah, ó. Uh, escapei! Nossa! Dá pra dar dash nesse mapa aqui. É, eu vi. Não, não... Pode... Sei lá, o nome de... Apagou ele. Apagou ele. Nossa, sai daqui. Olha lá. Ainda estou em cima. Ah, eu vou perder. Bota 10 segundos. Nossa! Eu dei uma bazucaada caindo. Fui eliminado. E você? Não? Ah, na crise. Fiquei em primeiro. Então vai. Vamos ver se você passa disso aí. Vai ser difícil a um bater qualificada agora. Hã? Se eu vencer, não só a um. Quero ver. Vou acompanhar você aí. Difícil. Hã? Difícil pra mim. Ah, mas se... Se tivesse as ordens dos emotes certos, não daria, eu acho. A ordem dos emotes certos. Cara, vem aqui. Ah, não era pra ir. Acho que eu estou te acompanhando. Você vai. Ganha gemas se você passar dessa. É, mas se você tiver uma... É a mesma coisa que o bloco e deixa infinito. Tá em quinto. Eu sei. Essa cabeça de pedra. Ai, eu estou pegando um monte de moeda e ainda eu fico no mesmo pará, no mesmo lugar. Ui, o que é isso? É assim de... Então, aí é onde tem bastante moeda, mas aí é perigoso que uma bomba chegue a todo mundo. Ai. É uma bomba. O cara já tem mais do que vende, não é possível. Ui, vai aproveitar, tem que aproveitar. Ah, que agafou. Uuuuuh, que sorte. Toma, parceiro, aqui, ó. Toma, meu Deus. 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 Ele está tentando acertar agora, hein. Não, eu vou cair. Olha, você está imprimido. Tem 40 segundos. Ah, não, Tiago. Tem segundos. Vai, vai, vai. Calma, calma. Respira, não precisa... Olha, quanta boeta aí perdida, ó. Os caras estão ali brigando, você vai achar um tapete de moeda que está em primeiro lugar. Os caras já se ligaram que você está aí, ó. Mas continua. Mas os caras não sabem se eles estão em primeiro ou não. Não, continua aí que você está indo bem. Ai, erra. Segue nessa linha aí. Ai, tem um caralho, Tiago. Precisa tirar esses caras aí do meio, ó. Tchau. Tá aqui. Ai. Quanto segundos, Tiago? É só manter. Você precisa pegar mais uma moeda aí. Passou? Ah, aí era só ir primeiro? Era, nada. Difícil também. É complicado, hein? Eu vou criar uma partidinha aqui, tá? Tá bom. Tá legal, tá legal. Eu... Eu... Vamos de novo. Qual que é ele lá que você passou um monte de fase lá que você disputou com aquele cara bom lá? Ah, o bloco é deixo infinito. Vai lá, joga lá. Vamos lá, vamos lá. Não, acabou o evento. Ué? Acabou. Mas até eu consigo, João. É, como normal, então. Não, eu queria. Qual que você vai? Bloco é deixo infinito. Pra gente treinar e depois zerar. Tentar zerar. Ué, você vai treinar? Não, você também. Eu não. Ah, é. Cadê? Cadê? Não. Mas pra mim você não tá online? Então entra no meu código, meu irmão. Aí, grupo. Grupo, não. Espera, não. Códigos da sala. É... 33. 43. 4. 33. 4, 5. Opa. Aí. O que a gente vai fazer? Treinar? Treinar? Não, sabe... Sabe o block dash normal? Sim. Então, você consegue zerar ele. Terminar, aí depois... Não só não tem 3 partidas? Se você zerar, pode ter 4 partidas. Mas acabou o evento. Não, mas eu tô pegando o mesmo mapa. Mas tem já o mapa aqui. O mesmo. Olha, dá pra jogar aqui, eu acho. Tô ruim. Uau. Será que dá pra jogar? Ah, não arrumei a ordem dos emotes. Hum, hum. Esse aqui é aquele que eu sou profissional lá? É. Aí? É. Vamos pro tronco. Ué? É.